Bom, chegamos ao sábado, mais uma semana spank-punk, passando de um milhão de infectados, mais de 54 mil mortos pelo Covid-19. E a gente continua sem ministro da saúde. Bolsonaro foi um genocida mesmo. E o pior é que muita gente, mas muita gente mesmo, naturalizou a situação. Ah, dá no noticiário, ontem morreram 1.300 pessoas. Nossa, tudo isso, vida que segue. É triste. Aliás, nós brasileiros, a gente tem essa mania, naturalizar as aberrações. É igual com a extrema pobreza. O cara vê uma pessoa em estado de rua, em situação de rua, dormindo no chão, e passa como se aquela cena não existisse. Empatia, gente. Empatia. Falando em ministro, parece que o Bolsonaro achou alguém para a educação, para a área da educação, para a altura dele, da estatura dele, a estatura moral. O cara já chegou mentindo no currículo. Na verdade, já caiu a máscara do cara em dois dias. O cara é uma fraude. Sacou? Bom, eu particularmente não tenho esperança nenhuma que vai aparecer um ministro bom nessa equipe ou qualquer membro da equipe indicado pelo Bolsonaro. Não vai aparecer ninguém, gente. Não adianta. O cara, para topar, se juntar a esse bando de incompetentes, esse bando de lunáticos, tem que ser da mesma pegada. Olha o cara da cultura, o Mário Frias. Eu assisti um vídeo inteiro e é bizarro. A leitura que um cara desse pode ter da política pública, cultural, é indigente. Bom, a prisão do Queiroz. Primeiro que a prisão do Queiroz fez o Pozo Miro mudar radicamente seu jeitão. Não é isso? Aquele cara machão que ficava ameaçando o STF, cheio de gravata. Não é isso? Que ia dar o golpe. Cadê o golpe do senhor Bolsonaro e os meninos? 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Cadê? De repente, vocês viraram gente civilizada, né? Estão aí homenageando as vítimas da pandemia, com um sanfoneirozinho, fazendo chameiro no STF. Você é um fanfarrão, Bolsonaro. Agora você se cuida, porque o anjo, Frederick Wasson, vai se atormentar. A entrevista que ele deu pra Veja dessa semana, ele te mandou um recado. Aliás, vários recados. Mas o que eu sinto mesmo é que o Bolsonaro está sendo cercado pelo Estado de Direito. Veja, um juiz de Brasília determinou que, caso ele saia às ruas de Brasília sem máscara de proteção, que ele seja multado. É mole. É o fim da picada. O presidente da república. Uma delegada da Polícia Federal quer ouvir o Bolsonaro no inquérito das reivindicas. Olha só. O Queiroz, segundo alguns boatos, está negociando uma delação premiada. A CNN Brasil já está noticiando isso. Aquela Sara apoiadora dele, maluca, saiu da prisão, está de tornozeleira. O ex-ministro Entral fugiu pro Zéu, pros Estados Unidos, com uma forcinha do Bolsonaro, que fez uma malandragem pra ele poder usar o passaporte diplomático. Então, cara, a coisa tá feia pro seu lado. Seu Bolsonaro, você se prepara. Porque a tua batata realmente tá assando pro bem de mais de 70% da população. Na verdade, pro bem de 100% da população. Porque os 30% que te apoiam, segundo o datafora dessa semana, tá tudo pinel, cara. Tá tudo gente batendo pino. O cara te apoia porque o cara tá contaminado pelo ódio, pela raiva que você introduziu no país. Então, os caras estão com um chipzinho na cabeça aí. Então, pra 100% da população brasileira, com certeza nós estaremos melhor se o Estado de Direito te enquadrar. E te enquadrar significa te impeachment. Bom final de semana aqui em São Paulo. Uma puta chuva gostosa. Valeu! Tchau! Tchau!